Hoje celebra-se o Dia Internacional da Felicidade. Para assinalar a data, o Metro de Lisboa pediu a quatro terapeutas do Riso para pôr os passageiros. Claro, está a rir. Para mim, a felicidade é ser eu mesmo e viver a vida ao máximo. É estar bem comigo e com os outros, principalmente. Felicidade é para a pessoa estar sempre alegre, sempre feliz, não tem nada de tristeza. Está bem com a vida, desde que a família está bem. Felicidade é isto e muito mais. Na designação comum, é um estado de satisfação e bem-estar, tanto físico como mental. A felicidade é um estado que a maioria das pessoas procura. E por ser tão importante, até já tem um dia dedicado no calendário. E não há nada melhor do que celebrar o Dia da Felicidade a rir. O Riso é a plenitude deste estado, de boa disposição. E neste Dia Internacional da Felicidade, o Metro de Lisboa quis pôr todos os passageiros a rir. Nós começamos a rir, como pode observar, começamos a rir e através deste nosso riso vamos contagiando a todas as pessoas. E o que é que o riso faz nas pessoas? O riso é extremamente benéfico para a nossa saúde. É de facto, esse é o principal motor de todas estas ações e eventos onde nós participamos, porque a nível de saúde física, mental e emocional, aporta benefícios como, por exemplo, libertar serotonina, que é o antidepressivo natural. Estas líderes do riso viajaram durante a manhã desta terça-feira, nas linhas amarela e verde do Metro de Lisboa. O objetivo era animar quem todas as manhãs faz este percurso, já que o riso é mesmo contagiante. Nós queremos associar o riso à felicidade, porque estão extremamente interligados. E então tivemos a sorte de ter o apoio do Metro e estamos cá para pôr as carruagens do Metro à rir. A iniciativa decorreu na manhã desta terça-feira e serviu para assinalar o Dia Internacional da Felicidade.